Boticário, uma loja da Vivo, olha que é a loja mais bonita, agora ali o calçadão mesmo, atrevido estouro, olha que era o baratão tem de tudo, tem de tudo mesmo, o nome já fala, Denis magasim Luisa chegando aqui agora, gente, nesse outro sinal da Benjamin Constant aqui, olha, daquele dia que eu mostrei para vocês, aqui estava interditado, e daí já acabou a interdição aqui, certo? já arrumou aqui, gente, olha, agora a via já está liberada o carro já até passou por aqui e aí, que linda, gente, que linda, gente ó, já mudou aqui os manequins aqui, agora colocou tudo vermelho, gente, olha que lindo bem estimativa calçadão Barraca do Zé da Laranja mas ele faleceu tem pouco tempo, gente eu entendi bem, foi isso, infelizmente oxigênio loja muito boa coisas baratinhas, de verdade mesmo igreja engraçado que eu estou aqui no mesmo horário que eu estava da outra vez fechada, lógico, né, gente? ali para baixo tem a fonte mas hoje eu consegui mostrar ela bem aqui de frente para vocês de noite baróquia Nossa Senhora do Carmo de Frutal Minas Gerais tem vários videozinhos aí dentro dela também tá? quem quiser conhecer ela por dentro já sabe só dá uma olhada nos vídeos cheguei bem aqui em casa, gente estou aqui editando um vídeo anterior a esse aqui e aqui eu comprei, quer ver? vou colocar aqui o lanterno aqueles, deixa eu ver aqueles assim bifinho eu sempre falo os mas é bifinho para o Vegas aí para dar para ele soltar aqui a férias nem viu ainda só porque eu abri aqui abri aqui já ó tem um cheirão, gente por isso que ele fica assim doido vou pegar aqui deixa um like no vídeo gente já comeu um isso aí é uma draga para comer custa dois e pouco isso aqui, gente para a gente não, espera espera da Magnus, gente ó viu pegou no pulo parte no meio pegou no pulo de novo só um pouco hoje não calma amanhã tem mais esse que eu vou no chão nossa senhora isso daí não come não não gole só mais um que senão depois não fica nada para amanhã e é para ficar não só draga de dinheiro não partidão espera opa, caiu no chão esse foi na boca direto amanhã tem mais chega ó chega quatro para amanhã deixe um like no vídeo gente se inscrevam no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos chega assim ninguém aguenta não é arroz é bife é ração cara e eu já estou te sacando hein você está esperando eu abrir a porta ali para você ir lá mijar no portão está estragando o meu portãozinho não bastasse o grande agora é o portãozinho isso não se faz não vou abrir mais o portão ali para você porque hoje eu estou te sacando que você está malandra vai malandra entende-se então é isso curte esse vídeo tchau 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 tchau